Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e esse vídeo aqui é um pouco diferente do normal. Algum tempo atrás eu publiquei uma foto no Twitter perguntando quem sentia falta de encontrar as categorias escondidas pelo mapa. E eu reparei que boa parte das pessoas que responderam nem sabiam do que eu tava falando. E é por isso então que eu tô começando uma nova série semanal aqui no canal chamada Fortnite Nostalgias, onde eu vou explicar pra vocês tudo o que acontecia aí no capítulo 1 e em partes mais antigas do jogo, como desafios do passe de batalha e várias outras coisas. Nesse vídeo aqui a gente vai começar com os primeiros desafios do passe de batalha da temporada 3 do capítulo 1, quando muitos dos que estão aqui assistindo esse vídeo ainda nem jogavam naquela época. Bom, a temporada 3 do capítulo 1 foi iniciada no dia 22 de fevereiro de 2018, e ela durou até o dia 30 de abril de 2018. Lembrando que essa série Nostalgias pode falar sobre qualquer coisa do jogo, desde eventos, acontecimentos e desafios. Nesse vídeo vão ser desafios, se vocês querem que eu fale sobre algo específico de alguma temporada, deixa aqui embaixo o seu comentário. Bom, na temporada 3 do capítulo 1 foi quando a gente começou a receber oficialmente os desafios do passe de batalha, e um passe de batalha com todas as recompensas conforme você completava todos os desafios. Naquela temporada a gente teve 10 semanas de desafio, ainda não existia a semana de desafios prorrogação, e o primeiro desafio da semana 1 da temporada 3 do capítulo 1 era cause dano com pistolas a oponentes. E a recompensa pra esse e pra vários desafios aí das temporadas do capítulo 1 eram estrelas de batalha. Exatamente. Quando você completava os desafios, você recebia uma série de estrelas de batalha. E em alguns desafios você ganhava até uma categoria inteira do passe de batalha só por encontrar uma delas no mapa. No segundo desafio você precisava vasculhar baús no parque agradável, um desafio antigo que ainda dura até hoje, reviver jogadores. No quarto desafio você precisava visitar uma lhama, uma raposa e um caranguejo. Na verdade, esse desafio aí era pra você visitar 3 locais no mapa. Existiam espalhados em cada canto do mapa um tipo de animal diferente construído de um material diferente. A lhama ficava na ponta superior esquerda do mapa, próximo ao cruzamento da sucata. A raposa de pedra ficava na frente do bosque lamurioso, um local aí que faz muita falta no jogo e só os mais antigos é que vão se lembrar desse local. E por fim o caranguejo, ele ficava na outra ponta do mapa, próximo ali de onde era o lamaçal nebuloso. Então durante as temporadas houveram vários desafios assim pra você visitar animais diferentes, até mesmo um coelho de madeira que podia ser encontrado do lado de margens de snob. E se vocês não sabem de que locais são esses que eu tô falando, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo específico mostrando todos os locais antigos das temporadas do capítulo 1. No quinto desafio, você precisava seguir o mapa do tesouro encontrado no depósito empoeirado. Esse é um desafio que definitivamente eu sinto muita falta e era super divertido. Você precisava ir até o depósito empoeirado, ver essa imagem aqui e tentar adivinhar aonde do mapa ficava esse local. Você ia até esse local e quando você se aproximava da área certa, você via surgir do chão uma estrela de batalha. E então você fazia o resgate dessa estrela. Definitivamente era um desafio muito legal e o mais complicado de todos os desafios de todas as semanas. O foco principal de todos que tinham o passe de batalha era saber aonde estava escondida a categoria secreta daquela semana. No sexto desafio, você precisava eliminar oponentes com uma sniper e no último desafio da semana 1 da temporada 3, eliminar oponentes nos campos fatais. E os campos fatais eram o equivalente aí ao que hoje é a Fazenda Frenética, só que bem diferente. Na segunda semana de desafios, lá da temporada 3, você precisava utilizar um jump, causar dano a oponentes com rifles de assalto, vasculhar baús no bosque lamurioso, dançar em diferentes locais de proibido dançar, e esse era um desafio legal porque nem todas as áreas do mapa eram acessíveis sem que você construísse. Tinham locais, por exemplo, em cima de uma montanha onde você encontrava essa placa de proibido dançar, que você só conseguia subir construindo ou utilizando um jump. Então esse desafio não era tão simples assim. No quinto desafio, você precisava vasculhar entre uma piscina, um redemoinho e um guarda-chuva. E esse desafio aí também era aquele super legal em que você tinha que procurar a categoria secreta escondida. E The Epic Games também deixava marcado, entre aspas, a dificuldade do desafio. No caso, esse era um desafio marcado como difícil. E pra todos os mais antigos no jogo, vocês devem imaginar de que local eu tô falando, entre Campos Fatais, o motel e também aquela estrutura de guarda-chuva desenhada no chão. Por fim, você precisava eliminar oponentes com uma SMG, que na época era marcado como um desafio difícil, e eliminar oponentes no Bosque Gorduroso. O Bosque Gorduroso tradicional, sem aquele monte de taco caindo do céu. Na terceira semana de desafios da temporada 3, tinha um desafio em que você precisava coletar 3 mil pontos de material utilizando a sua picareta. Lá nas temporadas anteriores, sempre tinha um desafio, colete tantos pontos de madeira, tantos pontos de metal ou tantos pontos de pedra. Pra gente agora, 3 mil pontos é alguma coisa simples, mas naquela época, nem todo mundo construía no jogo. Os mais habilidosos faziam no máximo uma ponte dupla, sem nem mesmo ter uma parede junto, ou talvez até com uma parede. Então 3 mil pontos coletados era realmente uma quantidade muito grande. E naquela época, se você tá se perguntando, 90 graus nem era comentado, eu acho que as pessoas nem imaginavam fazer 90 graus, ou pelo menos que o 90 graus virasse essa hype toda. No segundo desafio, você precisava causar dano a oponentes utilizando armas com supressor, vasculhar baús no cruzamento da sucata, aterrissar em diferentes alvos, sete alvos diferentes. Esse era um desafio muito legal, e foi o que me fez querer comprar o passe de batalha. Quem tinha o passe de batalha, quando pulava do ônibus de batalha, via vários círculos vermelhos piscando no mapa. E esses círculos eram exatamente os locais em que você precisava aterrissar, se você tivesse o passe de batalha. Um desafio que durou muito pouco, mas que era super legal no passe de batalha. No seguinte desafio, você precisava seguir o mapa do tesouro encontrado em margens esnobes. Um desafio difícil. Tanto o desafio, siga o mapa, quanto você se localizar em vasculha entre 3 locais diferentes, era a mesma busca pela categoria secreta. Nessa semana aí, o mapa era exatamente esse daqui. Então você tinha que ver qual desses locais aqui era igual ao que tinha no mapa, e ir até lá e resgatar a sua categoria secreta. No sexto desafio, você precisava eliminar um oponente utilizando um crossbow, e esse daí era um desafio difícil, e até hoje seria um desafio difícil. E por fim, no último desafio daquela semana, eliminar 3 oponentes nas fontes salgadas. Na quarta semana de desafios, você precisava causar dano a oponentes utilizando snipers, vasculhar baús na fábrica das descargas, um dos locais aí que eu aguardo o retorno até hoje, era com certeza muito bom cair lá. Você precisava vasculhar airdrops, e visitar diferentes caminhões de sorvete espalhados pelo mapa. E o desafio de vasculhar sua categoria secreta nessa semana era, vasculha entre uma torre de veículos, uma escultura de pedra, e um círculo de arbustos. E esse local ficava aqui, próximo ao lamaçal nebuloso, onde você encontrava sua categoria secreta. Você precisava eliminar um oponente com uma armadilha, e acreditem, naquela época estava longe de ser meta você fazer eliminações com armadilha, o que tornava esse desafio realmente difícil. E por fim, no último desafio, eliminar oponentes na cidade dos tomates, outro local aí que somente os mais antigos no jogo vão se lembrar. Na quinta semana, você precisava utilizar um arbusto, o item de arbusto que era um lançamento naquela época, vasculhar baús no lamaçal nebuloso, causar dano a oponentes utilizando uma picareta, visitar diferentes postos de gasolina, e também, o que é o desafio mais difícil de todas as semanas, seguir o mapa do tesouro encontrado nas terras anárquicas. E se você se lembra de terras anárquicas, isso significa que definitivamente você é um jogador antigo no jogo. O mapa dessa semana era esse daqui, e te mandava pra esse local aqui, onde você tinha que pegar a sua recompensa secreta dessa semana. No fim, você tinha que fazer eliminações com pistola, e também eliminar oponentes em torres tortas. E desde essa época, torres tortas era aquele caos super legal, como todos conheceram através de lives, ou até mesmo jogando. Na semana 6, você precisava causar dano a oponentes como SMG, vasculhar baús em terras anárquicas, utilizar uma fogueira aconchegante, pousar em diferentes montanhas, e o desafio mais difícil de todas as semanas, nessa vez, era vasculhar entre uma ponte de metal, três telões, e também um ônibus caído. Pra que então, nesse local aqui, entre esses três pontos, você encontrasse a sua categoria secreta dessa semana. Por fim, eliminar oponentes com explosivos, e também eliminar oponentes na via do varejo. Nos desafios da semana 7, da temporada 3, você precisava vasculhar baús na cabana solitária, um local que eu caía muito, aliás, era onde eu mais caía em todas as temporadas, em que esse local ainda existia. Causar dano a oponentes com escopetas, vasculhar um baú, uma caixa de munição, e um airdrop em uma única partida. E um desafio que aparecia muito, nas temporadas do capítulo 1, mas que agora aparece em pouco, é o de você encontrar gnomos em diferentes locais. Esse desafio foi iniciado originalmente aí na temporada 3, e era, na minha opinião, um dos desafios mais legais de todos, encontrar esses gnomos pelo mapa. No desafio mais difícil de você encontrar a sua categoria secreta, nessa semana 7, você precisava seguir o mapa do tesouro, encontrado na via do varejo. E esse mapa te levava pro centro do bosque lamorioso, no meio dele tinha um labirinto, e era exatamente ali que você encontrava a sua categoria secreta dessa semana. Por fim, você precisava eliminar oponentes com arma de supressor, e também eliminar oponentes nas minas matreiras, outro local aí que somente os mais antigos vão se lembrar. Na oitava semana do passe de batalha, você precisava utilizar uma máquina de vendas, que naquela época era um lançamento no jogo, era bastante cara, e esse foi o motivo dela cair no esquecimento rapidamente. No segundo desafio, causar dano a oponentes com armas explosivas, vasculhar baús em margens snobs, dançar em diferentes pistas de dança. E quando esse desafio foi lançado, foi bem bacana, porque apareceram pistas de dança em locais aleatórios do mapa, e ninguém sabia o motivo específico, até que todos viram, que era por um desafio do passe de batalha. No desafio da categoria secreta, você precisava vasculhar entre três barcos, e esse local era exatamente no Lago do Saki. E por fim, você precisava eliminar oponentes com rifles de assalto, e eliminar oponentes no depósito empoeirado. Na semana 9, você precisava causar dano a estruturas de oponentes, um total de 5 mil pontos, e esse desafio era difícil, como eu comentei com vocês no início do vídeo, naquela época, não eram todos os jogadores que construíam, então não tinham estruturas assim por todo lugar, da mesma forma que existe hoje nos modos normais, ou no Equipe Tumulto, por exemplo. No segundo desafio, você precisava vasculhar baús nas Colinas Assombradas, um local que eu adorava também, lembrando, se você quiser que eu faça um vídeo mostrando todos os locais de temporadas anteriores, comenta aqui embaixo nos comentários. Você precisava também construir 250 pontos em estrutura, visitar diferentes lojas de taco em uma única partida, e o desafio da categoria secreta, seguir o mapa encontrado no Lamaçal Nebuloso. Ele te dava esse mapa aqui, e você tinha que ir até a Chaminé dessa casa, para conseguir a sua categoria secreta. E nos últimos desafios, eliminar oponentes na Cidade da Sorte, e eliminar oponentes com uma escopeta. E por fim, na última semana de desafios lá da temporada 3, você precisava vasculhar baús nos Campos Fatais, causar dano a oponentes com Headshots, vasculhar baús em diferentes locais denominados, e também voar através de 10 anéis flutuantes. Então, essa daí foi a origem dos desafios de você cair através de Círculos Flutuantes. E no desafio da categoria secreta, você precisava vasculhar entre um Círculo de Pedras, uma Ponte de Madeira, e também um Trailer Vermelho. E o local para esse desafio te levava para cá, onde você coletava sua categoria secreta. E nos últimos desafios, eliminar 10 oponentes, e eliminar oponentes no parque agradável. E esses daí, então, foram todos os desafios da temporada 3 do capítulo 1. Se você curtiu esse estilo de vídeo aí da série Nostalgia, deixa o seu like e comenta aqui o que você quer que eu fale a respeito de temporadas anteriores. Blocais do mapa, armas, ou qualquer outra coisa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, e até a próxima!